Música E lá tem as crianças aí, mostrando a verdadeira alegria do produto de Balabão de Salvador. Olha só aí nas imagens. Olha só aí. O Jovem Fico está agarrado aí. Olha só aí, Marcos. Olha só aí, Marcos. Olha só, tem um bocado de pressa aqui. O Jovem Fico está fazendo a maior peça, a maior alergia da Ateneia da Conexão Ocidente. O Jovem Fico está fazendo a maior peça, a maior alergia da Ateneia da Conexão Ocidente. O Jovem Fico está fazendo a maior peça, a maior peça, a maior alergia da Conexão Ocidente. O Jovem Fico está fazendo a maior peça, a maior alergia da Conexão Ocidente. É isso aí, é diversão, é alegria, a gente volta já já. É isso aí, é diversão, é diversão. É isso aí, continue conectando com a gente. É isso aí, é diversão, é diversão, é diversão. É diversão, é diversão. É diversão, é diversão. É diversão, é diversão. 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 É diversão.